O seguinte é esse, eu vou contar a história de um homem que fez muito pela educação de Salvador É o homem de palavra, doutor Carlos Soares, homem humilde do povão Esse trabalha pela educação Ele é Carlos Soares, o homem do povão Já fez muito pelo povo e pela educação União se constrói com respeito e com muita amizade Um homem de palavra, uma palavra só Esse é Carlos Soares, não se esqueça, irmão No dia 7 de outubro, você pode votar! É 33, 033 É 33, 033 Vem! É 33, 033 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 Vota nele de uma vez É 33, 033 É 33, 033 É 33, 033 Vota nele de uma vez Vota nele de uma vez Aprendeu! Vota nele de uma vez É 33, 033 É 33, 033 Vai! Um homem que luta pelo povo, pelo social Esse é Carlos Soares, não existe outro igual Você vai votar nele, e eu também vou Então vamos fazer o melhor pra Salvador Se segura então, pode crer concorrência Ele chegou pra ficar, porque tem competência É 33, 033 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 Vota nele de uma vez É 33, 033 É 33, 033 É 33, 033 Vota nele de uma vez Você já aprendeu? Então essa é a hora Esse é o momento de Salvador Vota aí Vai! É 33, 033 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 Carlos Soares 33033 Esse você pode confiar